Olha, são 7 horas e 16 minutos. Quem veio tomar o nosso cafezinho? Rapidinho, como o senhor... Esse café aqui parece... É café expresso. Parece, é super expresso, né, Indy? Esse é, esse é. Nosso querido vereador Edu Miranda. Bom dia, Edu. Bom dia, B, bom dia, GG, bom dia, Indy, bom dia a todos que nos ouvem pela 109.1. Já não vai, não vai? Já não vai sintonizar a 9.1. Você, 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 você que foi lá atrás e tampou com a sua... Olha lá, olha lá do teu lado. Mas você ficou com a cabeça aí na frente, ó. Olha lá, esse é, olha lá, não tem 9 lá, me salva aí. É verdade. Tem o 9 lá. Vou defender o Edu. 101.9. Vocês deram café ou deram pinga pro vereador? Não foi Jamel, não foi Jamel. É que ele ficou com essa cabecinha pequena também ali, ó. Ficou parecendo só o 9. Deram a Jamel pra ele. Jamel, Mel. Tá certo, Edu. De vez em quando aqui eu erro até o meu nome. Esse programa é bagunçado. Não é, B. É que a gente fica emocionado de ver aqui o seu programa. Verdade, B. A gente fica emocionado. É muita emoção. É. Porque a gente sabe que é um programa sério, um programa de, né, Quando eu saio daqui, o meu telefone começa a tocar. É mesmo. Esse dia eu estive na casa de uma senhora pra ajudar ela. Ela falou assim, ah, sabe por que que eu liguei pro senhor? Aham. Porque o senhor foi lá no B. Olha só. E eu ouvi o B. Então, olha a importância que tem esse teu programa, viu? Mesmo bagunçado. Mesmo bagunçado. Eu tinha um deputado. Mas eu gosto de bagunça. Eu tinha um deputado. Cadê aquele deputado que xingava na cabeça? Ah, esse programa ninguém ouve. Esse programa é o programa desorganizado. Exato. E ele perdeu a campanha. Aí ele tá mais indignado agora. Agora ele tá mais indignado. Quase isso, hein, B. Quase isso, né? Edu, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, B. Como é que você recebeu o resultado das urnas? Bem, a gente sabe que hoje a gente está, vereador. Amanhã a gente sabe. Você sempre soube disso. A gente tem consciência disso, que quem coloca a gente e quem tira é a população. Não é verdade? É eles que depositam o voto. E o voto dessas eleições teve preço. Tá tendo preço. Verdade? Verdade, tá tendo preço. E eu tive, eu quero agradecer aqui a todos que votaram em mim, são 2.789 votos. 87. 87? 7 ou 9? Eu acho que é 9. 9? É, 87. Pronto, a minha jornalista falou, tá falando, é ela que sabe, Milena, mas sabe tudo. E eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que depositaram lá o seu voto na confiança e no trabalho do vereador Edu Miranda. Porque a gente não tinha como falar assim, ó, toma 100, toma 200, toma 300, e eu não tenho essa... Essa índole. Índole de chegar... Por formação. Por formação. E eu fiz com o que eu tinha. Era isso e fiquei muito feliz. Bem, fiquei muito feliz porque eu vi que a campanha foi uma campanha muito difícil. Dificílima, né? Dificílima. O Edu, quer dizer, você não ficou na suplência... É, e na verdade fiquei como o segundo suplente. Segundo suplente. Um por 19 e o outro por 300. Aham. É, do segundo, o primeiro suplente, 19 votos. Aham. E no outro 300 votos. Então, eu vou continuar minha vida, que eu amo ajudar as pessoas, que eu amo cuidar daquele projeto maravilhoso que eu tenho, porque é ali que eu me sinto bem, é ali que, sabe? Aham. A gente queria estar lá. Não vou mentir pra você. O Edu é assistente social, não é, Edu? Isso, isso. Você tem profissão, profissão bonita. E hoje a gente sabe que o vereador, ele está lá. Quatro anos depois, isso não tem uma garantia de que você vai voltar, né? Verdade. E outra coisa, ser vereador, ser deputado, ser senador, seja lá o que for, não é profissão, não é? Verdade. É um trabalho pra servir a sociedade. A população. Não é? E nesses quatro anos que vão encerrar agora, eu estou muito feliz, eu fiz a minha parte, eu trabalhei, eu fiz muitas coisas boas pelas pessoas. Atendeu muita gente. Já atendi muita gente, a gente cuida das pessoas. O meu público são os idosos que eu amo, que eu cuido das pessoas que realmente estão só, né? Tem muitos idosos que estão só. E eu faço isso com muito carinho, com muito amor e vou continuar trabalhando. Você tem uma atenção através do projeto? Pra quantas mil pessoas em Campo Grande? Olha, esse ano nós fechamos com 10 mil atendimentos. Olha só. 10 mil atendimentos. Em todos os setores, fisioterapia, fono, psicólogo, tinha lá Pilates gratuito, a gente tem vários cursos que a gente dão lá pras idosas. E vai continuar tendo. A minha felicidade é de eu poder voltar a fazer o que eu amo. Eu também estou feliz com isso. Você sabe que o programa se serve muito das atenções do Edu Miranda. Esse projeto se é uma bênção. E eu fico feliz porque as pessoas procuram a gente. Quando eu, como eu falei pra você, eu saio aqui do programa, as pessoas ligam pra mim. Ah, você esteve no B. Eu acho que, B, você faz mais o social do que eu, viu? Porque as pessoas gostam muito de você. É uma união de tudo, né? E eu quero me colocar à disposição da difusora. Depois eu quero sentar e conversar com você. Porque eu sei que aqui é o caminho que as pessoas te procuram. Muito obrigado. A Guaria estava com as duas senhoras ali e ela falou assim, ah, eu só não faço lá todo o trabalho social, mas não dou cesta básica. Aí eu falei assim, então o B. aprendeu isso comigo. É verdade. Eu aprendi, foi uma das coisas mais complicadas que eu já mexi, que é a tal de cesta básica. É difícil distribuir cesta básica. E eu tenho até uma história com o Edu, né? Eu recebi uma doação de 100 mil reais em cestas básicas de um empresário na época da pandemia. E eu chamei o Edu. Edu, leva pra sua entidade aqui. São 25 cestas básicas. E depois de alguns dias o Edu ainda tinha cesta básica. E eu pedi pra ele entregar uma cesta básica. O Edu foi lá, voltou e falou, eu não entreguei cesta básica pra aquele pessoal que você mandou eu dar. Por que que... Conta aí por que você mandou. Ah, eu cheguei lá, rapaz. A casa da pessoa era melhor do que a minha. Tinha ar-condicionado, caminhoneta, Hilux, encostava na garagem. E uma puta de uma casona com... Aí eu falei, não deve ser aqui, né? E perguntei o nome da pessoa. A pessoa falou, não, é aqui sim. Eu falei, então, pediram a cesta básica pra senhora. Mas eu acho que a senhora não precisa. Não, preciso sim, preciso sim. Eu falei, não, eu não vou atender a senhora. Porque a gente tem um critério. E esse critério é atender quem precisa. A senhora não precisa. E ela ficou brava comigo, bicho. É claro. Perdi a amizade com ela. Sim. Ela não votou em você. Eu queria a oportunidade de estar aqui no seu programa. Agradecer a todos a minha equipe que batalharam, que correram junto. Quero, assim, mandar um beijo pra minha esposa, Clarice Cassol. Que também chorou muito. Foi, assim, muito triste. Porque quando a gente está ali naquela apuração, que a gente acompanhou pela rádio. Se emociona, né? A gente se emociona. E ela falou assim, puxa, o tanto que nós trabalhamos. Mas eu falei, tem um propósito que é Deus, né? Exatamente. E Deus sabe de tudo. Tudo que está escrito no caderno dele, ninguém apaga. Sim, verdade. Não é verdade? O que está escrito no caderno dele, não adianta. Você fala assim, você vai amanhã. Essa é a história dos dois amigos meus, que estavam jogando futebol. Um conversou com o outro e falou assim, vem cá, será que lá no céu tem futebol? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, quem morrer primeiro volta e avisa o outro. Aí ele estava num bairro sozinho, depois com o amigo dele, tomando a cerveja. Lembrou do amigo dele. Aí o amigo dele, puf, apareceu. Falou assim, cara, eu vim te dar uma boa notícia. Qual que é? Lá tem futebol. E o futebol lá, rapaz, ninguém briga, ninguém xinga, é um futebol legal. Um futebol celestial. Celestial. Aí ele falou assim, e eu trouxe a notícia boa, por ser que você está escalado para o mês que vem. O cara assim, não dá para eu faltar na partida. Não dá. Edu, muito obrigado, irmão, de você ter vindo aqui. Parabéns. Eu quero agradecer. Você é o político que cai para cima. Verdade. E não para baixo. É, e agradecer a todas as pessoas que me conhecem, sabe da minha índole, sabe do meu trabalho, conhece. E não digo que um adeus, né? Um tchau, né? Exatamente. Um dia a gente pode voltar. Mas, como você falou, caiu, mas caiu feliz. Para cima. Para cima, dizendo que agora que a gente tem que trabalhar, tem que mostrar para a população. E agradecer a toda a minha equipe, a todos aqueles que choraram junto comigo, que me abraçaram. E dizer para eles o seguinte, que Deus sabe de tudo. Clarice, minha esposa querida, minha amada. Faz uma declaração de amor para a professora Clarice. É, Clarice, eu te amo muito. Gosto muito de você. Você é a minha parceira. A mulher que, nos momentos mais difíceis da minha vida, você estava abraçado comigo. E isso é importante. Beleza. Um beijo e um abraço para você. Obrigado, Edu Miranda.